Será que nós teremos divergência ou concordância a respeito desse tema? Já que temos dois antagônicos aqui, o Eulerivo que é comunista e o Oséias Varão que é conservador. Vou começar com Oséias Varão, qual a sua opinião? A maconha deve ser liberada ou criminalizada? Oséias. Rafael, esse é mais um daqueles casos que na minha visão, né, as ideias esquerdistas causam um prejuízo muito grande para a sociedade. Tem sempre uma ideia, na minha visão, muito destrutiva. E essa fissura, né, essa insistência da esquerda brasileira em querer descriminalizar o uso das drogas tem implicações muito trágicas para a nossa sociedade. Você que é mãe, pai e que tem filhos que já passaram por processo de dependência química sabe exatamente do que eu estou falando. Eu trabalho numa instituição que tem uma casa de recuperação de dependentes químicos e conheço essa realidade no dia a dia, é uma situação muito trágica, né. E aí, quando essa situação, Rafael, na minha visão, envolve dois aspectos aí. Foi muito bem abordado na introdução aqui pela reportagem. Que é o seguinte, o primeiro deles é O mérito da discussão é bom para a sociedade, é salutar para a sociedade, descriminalizar o uso de drogas? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Nós estamos aqui para debater, é isso que se faz no debate público, no debate político, no parlamento, na imprensa. E é democrático isso, debater o assunto. A outra questão é o seguinte, cabe ao Supremo Tribunal Federal deliberar este assunto? Decidir esse assunto contra aquilo que está estabelecido na lei? Por óbvio que não. E aí, cabe ressaltar a grande questão, o grande desafio da democracia brasileira nesse momento, que é o chamado ativismo ou autoritarismo judicial que nós temos visto, principalmente a partir do Supremo Tribunal Federal, que é eles decidindo o que vale e o que não vale no Brasil, o que é legal, o que não é, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso não é papel do judiciário. Isso cabe, num Estado democrático, isso cabe aos representantes do povo no parlamento. Portanto, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se equivoca enquanto instituição e, na minha perspectiva, ataca a democracia brasileira quando ele mesmo quer deliberar sobre um assunto como esse. Eu, Lirivo, qual a sua opinião? A maconha traria retrocesso ou avanço a essa liberação? Olha, nós comunistas somos contra a liberação da maconha de qualquer droga. A droga é uma substância que a pessoa, consumindo, ela perde o controle sobre si. Você vê, a pessoa começa fumando maconha, amanhã está na cocaína. Você vê uma família que tem um filho que vai fumar maconha, a mulher vai trabalhar, o homem vai trabalhar, fica a criança lá, depois, não, fumar maconha é normal. Daqui a pouquinho não é só maconha, é outra coisa. Se eu fosse um traficante de drogas, uma das maiores campanhas que eu faria é pela legalização da droga. Porque você quebra na sociedade a defesa da sociedade e você vai vender droga. E no país capitalista que nós vivemos, onde não tem controle, os traficantes nadam de braçada, os traficantes mandam na sociedade, criam milícias, organizam, isso é pior ainda. A droga deve ser combatida rigorosamente, tolerância zero. Isso é a nossa opinião. Então, a opinião, tanto quanto conservadora também, o comunismo tem um quê de conservadorismo, de preservar algumas questões ou não? Olha, não se trata, não é uma questão conservadora ou inovadora. Você, com certeza, por exemplo, se você for praticar uma coisa que é má para você e para todos, você, então, você vai inovar? Quer dizer, não é uma questão de ser conservador ou não conservador. Isso é prejudicial para a sociedade, sempre foi e sempre será. E precisa ser combatido. No estado forte, o estado que é contra a droga, o traficante vai para a cadeia e vai para a pena de morte. O traficante, o tráfico mesmo, o chefe de tráfico, não podia ficar indo em cadeia, você pagando a vida dele lá, para a vida muito boa, não. Eu acho que em certas situações do mundo, eu sou defensor e pena de morte, inclusive, para certos casos. Então, eu sou contrário à legalização da maconha, sou contrário à legalização da droga. E acho que tem que ter um combate rigoroso ao tráfico da droga. Olha só, Rafael, eu estou achando interessante o posicionamento do Euler Ivo, por quê? Porque não é costume a gente ver políticos ou pensadores, influenciadores alinhados à esquerda brasileira combatendo a legalização das drogas. Eu entendo que isso acontece com o Euler Ivo, porque ele é o que eu chamaria do comunismo clássico, aquela pessoa que teve uma formação bem anterior à realidade que a gente vive na esquerda brasileira hoje, que adotou uma visão que a gente chama de progressista, e em relação à questão de uso de drogas, o que eles querem é descriminalizar. Eu me lembrei aqui, Euler, por exemplo, China, que é tido como um país comunista, lá eles têm valores muito diferentes da esquerda brasileira, Rafael. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, na minha visão, uma verdadeira bandidolatria por parte da esquerda. É uma paixão, um desejo de proteger bandido que é impressionante. Na China você não vê isso. Na China, bandido é tratado como bandido, embora eles sejam comunistas de esquerda, né? Da mesma forma em relação ao uso de drogas. Boa parte da esquerda brasileira hoje adotou esse discurso, na minha visão, muito preocupante para a sociedade de normalizar o uso das drogas, e isso é perigosíssimo. A China, por exemplo, já não faz isso, né? Então é preciso a gente separar bem esse posicionamento. Fico feliz, inclusive, de saber que o Eulerivo tem esse posicionamento. Veja só, essa questão da... Se a esquerda gostaria de legalizar a droga é o seguinte, Os traficantes de droga no Brasil, que é um pessoal criminoso, organizados, eles levantam a campanha de legalização da droga. Ela penetra toda a sociedade. Infelizmente, até mesmo setores de esquerda. Mas penetra setor de direita, setor religioso, não religioso. Viraram tudo vítima dessa campanha que não é de agora, não. E ela é mundial. Ela é mundial. O tráfico é mundial e a campanha... Então, não existe o esquerda e o direita, o centro, digamos assim, vacinado contra essa campanha. A campanha vem, é muito violenta e tem muito argumento, não é? Hoje você fala que a maconha também faz um benefício, não sei o quê. Faz grande o benefício, não é? Se você fala que o veneno, por exemplo, conforme você utiliza uma dose, pode ser até bom para a saúde. Mas a maconha, por exemplo, na medida que ela dissemina, ela abre, inclusive, para outras drogas mais pesadas. Mas a própria maconha não é boa. O pessoal vai... Eu conheço aqui juventude que rouba os pais, rouba a mãe, para poder comprar maconha. Então, isso... Ela vai degenerando, ela vai dissolvendo a sociedade, a própria família, etc. Então, se algum da esquerda fica favorável, também da direita fica favorável. Então, a sociedade não é neutra nessa questão. Ela é... Toda ela é permeada, ela é vítima dessa propaganda. E hoje, a propaganda maior dos vendedores de drogas é para a legalização da droga. E hoje, a sociedade não é neutra.